Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar esse bonézinho imitando jeans. Então, como vocês já perceberam, eu estou um pouquinho doente, mas resolvi gravar e eu acho que vai dar certo. Olha, vocês vão precisar de três cores basicamente. Uma que é o azul inverno, o azul soft e o azul petróleo, certo? Então, a gente vai começar trabalhando com essas duas cores, o azul soft e o azul inverno. Então, com o azul inverno, eu vou preencher aqui a abinha do boné. Nessa área aqui que está sem a barra, aqui termina a faixa da pintura. Nessa parte aqui que está sem essa faixa da pintura, então eu tento não mexer muito a trama dele, né? Para não estragar o trabalho, não ficar todo bagunçado o fio. Aí aqui eu já peguei o azul soft e vou dar uma clareada nessa base. Quem gostar do jeans clarinho, aí faz a base com o azul soft e vem escurecendo com o azul inverno. Eu vou fazer aqui nele todinho, olha. Aqui eu já vou começar ao contrário, porque aqui é um ponto de luz que eu desejo. Então, eu comecei por ali e vou preencher. Tem que observar se não está na frente. Não, não está. Aqui é a mesma coisa. Eu vou tentar não mexer na trama, para não estragar o trabalho. Porque na hora que mexe muito aqui, não vai ficar legal o desenho. Então, quanto menos a gente mexer ali, melhor é. Não mexer na composição do tecido aqui. Porque é chato na hora que passa esse desenho do tamanho, do tamanho da faixa, é só isso. Ainda mais agora que reduziu mais um pouquinho ainda e complica. Mas é isso, olha. Eu vou trabalhando as duas cores. Para ela não dar tempo secar. Uma hora o azul inverno, outra hora o azul soft. Eles estão um pouquinho grosso. Mas eu vou trabalhar assim mesmo. Tenho mais dificuldade, porque era para estar um pouquinho mais líquida. Vou até umedecer um pouquinho aqui o pincel. Vou tentar puxar aqui, porque já tinha mexido na trama. E vou continuar com o azul soft aqui na parte de trás. Depois eu vou vendo como que eu vou fazendo, tá? Eu já disse, eu não sigo uma regra exatamente em tudo que eu faço, não. Na hora de estar pintando, eu vou analisando. Mas quem tiver assim mais dúvidas sobre de como pintar, a Joselma, eu acho que ela dispõe desse material, Joselma Rosendo. Vocês procurem aí no Google, que ela dispõe de como pintar jeans. Eu acho que ela tem, acho não, ela tem apostilas com trabalho. Só que eu não sei se tem falando essa do jeans, tá? De certeza mesmo, eu não sei. Mas ela dispõe de material de apoio. Olha, aqui eu estou fazendo a definição das partes do boné. Porque boa parte disso aqui eu vou cobrir, suavizando, aliás, suavizando não, escurecendo com o azul petróleo. Olha, feita essa etapa aqui, a gente passa para a etapa seguinte, que é o azul petróleo. O azul petróleo, eu costumo trabalhar ele, nesse caso, com uma gotinha do diluente. Vou ver aqui como é que vai sair. Olha. Vou carregar com uma pontinha só, olha, do azul petróleo. E vou aplicando. Aqui meu pincel, como ele está úmido, eu não carreguei ainda com diluente. Tinha pedido esse vídeo faz um tempão, só que como não tinha surgido a encomenda que eu pudesse fazer isso, então o pedido ficou na gafeta. No próximo sábado, não sei se eu vou ter como gravar, mas vocês dão uma olhadinha no canal, tá bom? E quem me acompanha lá no Facebook, geralmente eu deixo o recadinho. Quando não dá para gravar, eu deixo o recadinho lá no Facebook, informando que não vai ter vídeo. Olha, aqui eu vou escurecendo. Nem está precisando usar o diluente, porque também não deu tempo secar. Porque, como eu disse a vocês, eu trabalho muito por etapas. Então, eu faria isso aqui e ia passar para o resto da pintura. E quando eu volto, ele já está seco. Aqui eu vou fazendo os movimentos circulares e observando como ele está saindo. Eu vou querer um pouquinho mais forte aqui. Na verdade, a parte clara não fica bem como luz. Ela vai ficar para dar um toque especial, né? Porque o jeans, ele não tem luz. Então, é só para a gente não ficar com uma cor uniforme do jeans. Olha, aqui também eu vou passar aqui na frente, tá? Aqui com mais cuidado, agora eu vou carregar com o diluente para facilitar o pincel deslizar. E eu não mexer muito nessa trama. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Acaba sendo que o único ponto de luz é esse do meio. Mais forte, né? O ponto de luz mais forte. E a gente vai passando o pincel só com o sujinho nas outras áreas. Se cair um pouquinho mais forte, você vem e tira o excesso. Esse aqui é o jeans escuro. Se for o jeans clarinho, você pode deixar daquela forma como estava antes. ou seguir outro passo a passo. A gente terminando aqui, eu vou fazer um contorno. Contorno não bem definido, mas só para finalizar a nossa peça. Aqui eu só peguei uma gotinha d'água e misturei com o azul petróleo. O contorno, nesse caso, a gente vai fazer com a mesma cor para não descaracterizar o jeans, tá? O meu trabalho, ele está todo contornado com a cor rústico, então... Mas aqui, como é a parte do bonezinho, eu deixei exclusivamente para gravar. Então, ele está todo terminadinho. Então, o jeans... O vídeo de como pintar jeans vai ser esse aqui, no bonezinho. E vocês podem utilizar em roupinha também. No caso aqui, se vocês quisessem fazer a calça jeans, também podia. Macacãozinho. Até vestidinho de menina. Dependendo do modelo, né? Esse aqui, nesse modelo aqui, ele não daria muito certo. Porque se a gente for puxar para o realismo, né? No real, não tem vestidinho assim, jeans. Pronto. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, quem está a primeira vez aqui, tá? Meu beijo, meu abraço e até a próxima.